No Brasil, isso acontece em outros países também, eu posso vender o imóvel para você, o registro. Então lá no cartório de imóveis, o imóvel está no meu nome. Quando você solicita uma certidão de matrícula de propriedade, o imóvel vai aparecer no meu nome. E aí eu vendo para você, você vai fazer a escritura pública, nós vamos fazer a escritura pública, está abriando de notas, vai recolher o ITBI e vai fazer o registro. Essa é a transação imobiliária regular, regularizada, com documentação. Com documentação porque o vendedor tem o imóvel regular no seu nome. Quando o vendedor vende algo que não está regularizado, não está no seu nome, pode vender também. Mas eu vou vender o que eu tenho. Se eu não tenho propriedade, eu posso vender registro. Então eu posso vender a posse. Se eu não tenho propriedade, eu posso vender a posse. A posse são direitos possessórios. Tem um enunciado no Brasil, que é o enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil. O que ele diz, esse enunciado, que é um congresso? Ele diz que a posse é um direito sui gêneris. Então eu posso vender para você a propriedade, porque o imóvel está no meu nome, e você vai transferir para o seu, no cartório de imóveis. Para fazer isso, tem que fazer a escritura pública, recolher o ITBI, que é tributo, e fazer o registro no cartório de imóveis competente. Mas eu também posso te vender a posse. Se eu tenho um imóvel irregular, porque ele não está no meu nome, eu posso vender o que eu tenho. A sessão de direitos possessórios e afins. É o título do contrato, pode ser instrumento particular, ou pode ser um instrumento público. Sessão de direitos possessórios e afins. Eu estou te vendendo o que eu posso vender. Não tem nada de errado, não é estelionato, e você pode aproveitar. Se eu compro a sua posse, um exemplo, eu compro a posse da sua avó. Sua avó tem 30 anos de posse. Eu pago lá, vamos lá, 200 mil. O que eu faço? Eu faço um contrato de sessão de direitos possessórios e afins. Eu não posso fazer compra e venda, porque ela não tem a propriedade. Nesse contrato de sessão de direitos possessórios e afins, eu vou exigir, eu vou incluir uma cláusula, que chama cláusula da soma da posse. Então, eu, o professor Júlio, só tenho um dia de posse. Só tenho um dia de posse, mas sua avó tem 30. Como eu comprei a, olha que coisa louca, como eu comprei a posse dela, o direito brasileiro permite isso. Eu posso fazer os capiões no meu nome, no meu nome. Por quê? Porque eu tenho um dia de posse, mas eu comprei a posse da sua avó. Então, eu uso, os 30 anos de posse dela, eu uso ao meu favor, entendeu? E eu explico isso pro juiz. Pro juiz, pra juíza, pro poder judiciário. Entendeu? Tem, tem sim, tem sim.